Música Diretor de Serviço Saúde e Município Hermeira preocupa também o recurso humano lá suficiente. Diretor de Serviço Saúde e Município Hermeira, Júnia Alves dos Santos, preocupa o recurso humano para o município Hermeira a população barra que tem pessoal de saúde suficiente para colocar na área rural onde for vacina a Covid-19 para a comunidade de Sirã. Júnia explica o recurso de saúde suficiente e a parte ratona do Ministério da Saúde que resolve, mas é o que o governo se dá o que realiza. A minha problema é essencial, é importante, mas é uma barra que a população é boa, mas é que a minha pessoa saúde é muito importante que saia vacinação. Eu faço imbrando, eu tenho que mudar para a pessoa que está em bordo, mas eu apoio para a pessoa que está em si mesmo, que é uma concentração. A área rural é o pessoal que está à rua. De vez em quando, eu me mudo para a pessoa que está no centro de saúde comunitária para apoiar o Saúde Cira, para atender a reforçação, parte fascinatória. Vice-ministro da Saúde Bonifácio Moculhe dos Reis responde, Ministério de Tutela orienta a ONU a Diretora do Serviço Saúde Armerá, onde há a proposta onde ele resolve o problema recurso humano. A ligação com os recursos humanos, eu vou orientar o Diretora do Saúde do município Armerá, para atender o mapeamento pessoal, para não ser feito em rumo, mas que menos pessoal de saúde será orientado para ser a proposta, baseado o mapeamento pessoal, mas que menos pessoal de saúde será, será a proposta para o Diretora do Serviço Cooperativo resolver o ensaio, e a possibilidade de contratar. Dado o Ministério da Saúde Ratudo, cobertura vacina Covid-19 em município Armerá, para a dose primeiro atinge 1% o retorno lúrgico em Rua-Liu, no doze da rua que vem atinge 1% o limano lúrgico em Liu. Total pessoal de saúde em município Armerá, Ramutuc Atos Tolo-Ressin. Efigênia Babo, Lamberto da Silva, GmN. Comunidade de município Armerá continua simu vacina da Tolo. Quinta-semana, Vice-Ministro de Saúde Bonifácio Malkoli dos Reis, acompanha-se a Diretora-Geral da Prestação Saúde, continua a ralou a campanha de vacinação Covid-19 na comunidade de Sira, no famoso 12 booster, baseado em Sira, e a vacina de 12 de Rua-Liu. A campanha de vacinação é a ralou em município Armerá-Gleno, onde a comunidade de Balão consegue recadar a vacina da Covid-19. Durante a presença, o Vice-Ministro Yaglenonê consegue a vacina em uma basic Atos Hat. Dado a sua ministra de Saúde Atudo, cobertura da vacina Covid-19 em município Armerá, Badoze 1º, atinge 1% rito nulo recendo a Liu, no 12 da Rua, que foi atinge 1% lima nulo recendo em Liu. A continuação é a vacina de vacina, não é uma calança, não é uma calança, não é uma calança, e agora é o município de Sira, não é uma calança. Não é uma calança, a terceira, o insato, foi a cobertura da vacina Covid-19, ele deu a município de Armerá. Também está tendo a cobertura do município de Armerá, foi na 15, 72,9% por primeira dose, e na segunda dose foi em 56, também não é uma calça, não é um esforço, não é uma calça, para que ele aproveite, a fatura de Sira, a gente não é uma calça, não é um mercado, não é uma calça, mas hoje tem tempo de passar, então a gente está aproveitando, mas com a entidade Sira Ruta, a autoridade local, para a gente, nós vamos fazer uma explicação, para a Sira, a utilidade da vacina nessa época. A gente, a gente compreende, e a gente está vendo, e hoje, a gente está com a participação, e agora, a gente vai ver, a gente vai ver, a gente vai ver, e a semana, hoje, a gente vai ver. Ato açaí cobertura vacina em município hermeira, cidadãos têm consciência que a vacina não é pela açaí imunidade. A segunda dose é a AstraZeneca, a cobertura 50. Em Manolo de Sinén, vírgula Rua. A Pfizer vai levar a ser a idade de menos de 18 a 12 anos. Também não é que a gente deixa alerta para a comunidade de todos. A vacina é a imunidade para a Bele-Hasoro, mora-se, coronavírus, neve, em base ao mundo tómago, incluindo o Timor-Leste. A vacina Badatoluné lança em Lóron, Rua Nuluresen, Lima, Fulano, Fevereiro. No cidadão, se a Nebesimona vacina, consegue atingir por cento o Lima Nuluresen. Dado geral do Ministério da Saúde Ratudo, cobertura vacina COVID-19 e a Território Nacional Ratudo, cidadão Nebesimu vacina primeira dose atinge 1% o Alonuluresen Lima-Liu, 12% da Rua por cento o Ritunuluresen Rua-Liu. Efigênia Babo, Lamberto da Silva, GEMEN.